É todo o ao vivo de verdade do do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sei que eu poderia fumar muito mais Apareceu o Jonga, chegou pra nós, nem era Jonga, ainda era Gustavo, falou No sarau Falou, caralho, Hot Chorea, vocês rimam, eu sou fã de vocês, vou rimar aqui no sarau também Nossa, falou, demorou, aí o Hot olhou pra ele e falou Seu nome podia ser Jonga, Jonga de Bironga Como é que foi a história? É que eu ficava, mano, nós sempre tivemos essa ideia de ficar inventando palavras, tá ligado? Nós inventamos palavras toda hora E aí nós ficamos numa onda, um tempão eu fiquei numa onda de falar Jonga de Bironga é o senhor Jonga de Bironga é o senhor Louvai, senhor negra E aí apareceu o Jonga, mano Quando apareceu o Jonga, ele era o Gustavo, tá ligado? Só que ele tinha cara de Jonga, mano Eu falei, mano, você é o Jonga, velho E agora ele é Deus, né? E agora virou Deus, entendeu? E ele é macumbeiro do Candomblé e é cheio de trem Nossa vida é só magia É só loucura, velho Nossa vida é só magia, é só loucura, velho Tudo mexido, tá ligado? Só magia, só loucura Só estranho Só estranho